Numa tarde tão linda de sol Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém, nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Tem seu nome, eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer E a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome, eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Eu estou um sin mais Amém.